Tua presença me basta, não é preciso palavras, não é preciso mais nada, pois Tua presença me basta, Tua presença me basta, não é preciso palavras, não é preciso mais nada, pois Tua presença me basta, um coração que grita, a solidão que consome uma alma aflita, chama Teu nome, que chama Teu nome, Tua presença me faz ver o que eu nunca vi, faz viver o que Nunca me vi, me faz encontrar o Teu amor, em Tua presença, meu silêncio é minha oração, Se alegra o meu coração, pois escolheu me amar, me amar Senhor Um coração que grita, a solidão que consome uma alma aflita, chama Teu nome, chama Teu nome Tua presença, silêncio é minha oração, se alegra o meu coração, pois escolheu me amar, me amar Senhor